Meu caminho, sinal de um passado, as folhas caídas, seu culto cobriu Um pedaço de chão que foi meu, que na noite do tempo dormiu Foi ali que eu passava com ela, e a nossa paixão em verdades e fequês Foi ali numa tarde de sol, que eu a vi pela última vez Meu caminho eu vim, o seu chão pisar Pra sentir o tempo sobre mim passar O seu triste fim, eu voltei pra ver Me abraçar contigo, e também morrer Foste outra hora, vereda de ninhos E agora caminho de encontro a um só E de tanto meu pranto cair Se fez lama seu leito de pó Meu caminho não ouço nos ramos, o choro da neia pousada na flor Para mim só restaram sinais Do que foi o meu primeiro amor Meu caminho eu vim, o seu chão pisar Pra sentir o tempo sobre mim passar O seu triste fim, eu voltei pra ver Me abraçar contigo, e também morrer Me abraçar contigo, e também morrer Me abraçar contigo, e também morrer